Salve galera, de um game na área, mais vídeo pra vocês aqui no Carlos Rebaixazolani Hoje tem um mega rolê super encontro dos paredões Hilux SW4 vs L200 vs Amarok vs S10 Quem ser é dos 4 que vai ganhar, a gente vai na casa de cada um E vamos tirar um racha pra ver quem é E vocês já votem nos comentários do vídeo Lembrando pessoal, tá vindo a volta, tá suando de carro surpresa Tá entre a Trailblazer e a Hilux Eu vou fazer de tudo pra Hilux sair pra vocês aí Beleza? Então vamos lá E aí João, vai João, tu é lá com os caras Será que a gente vai ganhar? Realmente essa aqui vai estar embaçada E olha só o meu carro O meu carro é uma Hilux SW4 com som Que é essa roxa aqui com os detalhes verdes E a do João é a Hilux branca Olha só que legal Vamos lá então João, vamos lá na casa do pessoal lá Vamos lá Bora, vamos agora, agora, agora moleque Já ligamos aqui, deixa eu ligar o carro Já ligamos aqui o carro já Mano, já vamos dar com som desse jeito aqui Pra chegar já nos caras pra tentar assustar Mas vai ser muito difícil ganhar deles A gente tem que ralar bastante Escolher a música muito boa Pra gente poder pelo menos aí Seguir com os caras, beleza? O João já tá vindo ali já Beleza, já que ele já vai vir Então a gente já vai aí atrás do pessoal Olha lá, já deixa aqui já acelerar o carro Deixa eu virar agora aqui à direita Vamos ver quem que vai ser o primeiro Que a gente vai achar aqui o pessoal, beleza? Ó, sei que tem pessoal aqui no bar do Zé 2 Na verdade não tem no bar do Zé 2 Ó, o João deve tá ali lá atrás lá Ó, vamos no pessoal então da oficina, mano Ah, vamos no pessoal da oficina, ó Beleza então, velho, chegamos aqui, ó E aí, Micael, beleza, mano? Salve, e aí, Oliveira, beleza? Salve, e aí, cara? Tudo bem com você, mano? Salve de boa? Tudo bem, mano E aí, mano? Tá preparado pra perder no duelo do paredão? Pra eu perder? Ah, não sei não, hein? Olha só, olha a S10 dele Que legal, hein, mano? Olha, eita, olha o do Oliveira Eita, rapaz, João vai ser um pouco difícil pra nós, hein? E aí, você topa então o desafio? Topa? Ah, não sei não, hein, rapaz, não sei não Vou lá então atrás do pessoal lá Calma aí, deixa eu chamar eles virem pra cá pra oficina aqui Beleza, então, deixa eu aqui a pé mesmo Já o pessoal tá do lado Olha lá, tem o pivete E tem ali o nosso parceiro Viter, pessoal Beleza, mano? Tranquilo? Salve Olha lá, olha só os catudo de L200 Eita, os paredos dos caras, mano Rapaz, vai ser difícil Cadê os pessoal da Amarok? Cadê eles? Oh, mano, tá difícil mesmo Você sabe onde eles estão? Pessoal da Amarok? Não, rapaz Rapaz, velho Tem esquecido de... Base Z2 Base Z2 Base Z2 É lá no Base Z2? Então, beleza Então, vamos pra lá pro Base Z2, então Encontrar o pessoal lá Vambora Vamos lá então, ó Eita, mano Realmente vai ser um negócio muito top Pode ir, ô Ô, João, pode ir Cadê? Deixa eu ver Ah, já foi aqui? Beleza, então Vamos lá Ó, andando aqui com o pessoal aqui Ó, esse pessoal da Ré Olha só Só as man... Hoje é só caminhonete top Paredão, hein Vamos lá então Atrás do pessoal da... Da Zabarok Pra começar então Realmente aí O desafio, beleza? Mano, andando bem devagarzinho Mano, andando bem tranquilo Andando bem de boa Opa Ó lá Guarda ali o pessoal ali Se... Se arrumar Opa Calma aí Que o pessoal pôr com o bração, hein Rapaz Ó lá Vamos aqui pro... Pro Bato Z2, então Vamos aqui seguir no comboio Ó lá, ó Rapaz Esse duelo aqui vai ficar muito top, hein Mano Aí, Mikael Eles tão aí no Bato Z2? Tá aqui, tá aqui Ah, beleza Então Chego... Beleza, beleza Tô chegando aí já Ah, tá tudo aqui, ó Tá o Bill, ó O Bill e o Gu, moleque Ah, pessoal Nós chegou, hein, mano Rapaz É, Mikael Esse duelo vai ser bom, hein Olha só Tá todo mundo aqui Rolindo as caminhões Ah, olha só Olha a caminhões do Bill, mano Esse azulzinho Eu acho muito legal, mano Olha que top Ó, com o paredão E o Gu também com o seu paredão, ó Rapaz Esse aqui vai ser legal, hein, mano E aí Vamos fazer aonde, ô Mikael Oi, João Onde vocês preferem fazer vídeo também Se tivesse alguma coisa aí Pode falar Vocês querem fazer aonde aqui, então O encontro Pode falar aí Aonde? Na onde? Na praia? Acho que na praia Na praia Então vamos No quiosque lá? Bora, então Então fechou Então vamos lá Vamos lá, então Bora, vamos agora Vamos agora Pode ir, ô João, acelerar seu carro aqui Pra eu poder entrar no meu Ó Aê, beleza Vamos pro quiosque, hein, mano Rapaz Esse aqui eu quero ver, mano Depois vai começar o racha, hein Vamos então Vamos andando em Vamos andando do lado do outro aí Ó, vamos andando do lado do outro Bora Cadê? Vamos lá, vamos lá então Pro quiosque lá Aguardando ali O pessoal tá vindo O pessoal já tá vindo aqui devagar Acho aqui ligar o pisca-alerta Opa, pega aí Opa O pessoal já tá fechando ali, ó Mandando Vamos andando Vamos lá, então Vamos lá pro quiosque, mano Pra gente começar Então o verdadeiro duelo Dos paredões Esse aqui eu quero ver, hein Ó lá O pessoal já chegando já Vou até ligar o pisca-alerta Estamos aqui seguindo o Mikael Que ele vai falar o lugar exato pra nós Pra gente poder ligar o som aí Beleza? Ó, o Oliveira já tá ali, ó Vai onde? Vai ser no sushi mesmo? No quiosque de sushi? Ah, então beleza Então fechou Então vamos fazer o seguinte agora Calma aí Já chegou todo mundo aí Vamos lá, então Vamos fazer assim, ó Hilux desse lado aqui, ó As SW4 Ó Cadê a SW4? Coloca aqui, ó A S10 Pode ser assim mesmo, S10 Pode ser assim mesmo Isso Aí tá bom, Oliveira Aí tá bom Vem aqui, Mikael Coloca aqui do lado aqui, ó A L200 desse lado aqui, ó Vem pra cá Cadê? Cadê? Acho que vai ser top, ó E a... E outro fechando já, ó Vem cá Aqui as duas S10 aqui, ó Vem mais, vem mais Tá bom Tá bom Aí, top Vai lá, ô pivete Vai ficar do lado lá Cadê? Do lado aqui da... Da amarela aqui, ó Aí a... Hailu A... A Amarok Vai ficar desse lado aqui, ó Desse lado aqui, ó Isso Aí Pode vir, pode ir lá, João Pode ir lá, manobrar ali, ó Coloca do meu lado lá, ó Como é que aguardar o pessoal manobrar? Então já pra gente então começar o nosso desafio, beleza? Espera ali o João manobrar Ô, Gu Deixa o João manobrar aí, ó Deixa ele manobrar Deixa eu ver Deixa ele manobrar isso Vem pra frente Vem pra frente Isso Aí, João Vem pra cá, ó Coloca seu carro aqui do lado aqui, ó Olha, esse aqui vai conseguir colocar Aí, tá certinho Pode vir, Gu Pode vir Aí, mano Agora sim o quarteto fechou, hein Oi Aí, Johnny Vamos tremer tudo aqui, hein Rapaz Vai tremer tudo Olha só Então, pessoal Vai começar o duelo agora E aí, pessoal Vocês viram só? Agora a gente vai ligar tudo junto Que vamos ver quem que vai ganhar E quem ganhar já deixa aí nos comentários Pra gente ver, beleza? Então, se liga só Música Música E aí pessoal, vocês viram só, mano Realmente muito legal E a parte que todo mundo quer O racha, né? Bora pro racha Vamos Bora, pessoal Vamos pro racha agora, hein, mano Agora eu quero ver qual carro que vai andar mais, ó Vamos ver aqui, ó Andando aqui junto com o pessoal Vamos ver, ó Vamos aqui pro racha agora Vamos começar daqui, pessoal Cadê vocês? Cola pra cá, cola pra cá Cola pra cá Ó, guardarinho o pessoal ali, ó Cadê? Pode vir, pessoal, pode vir Guardarinho o pessoal vindo ali, ó Então pra nós já começar e já finalizar o racha Fechou? Vamos ver qual caminhonete que vai andar mais Ó Vamos começar daqui, ó Cadê o pessoal? Guardarinho o pessoal Ó Vamos ver Aqui tá bom Aqui tá top Ó, guardar o pessoal Opa, calma, calma Ó Mas guardar o pessoal O pessoal já chegou já, ó Ó, vamos começar Cadê os carros? Tá vindo, tá faltando o carro Tá faltando o carro Ó lá, deixa eu ver Tem Hilux Tem... S10 Tá faltando a L200, mano Será que a L200 vai chegar? Ela tá chegando lá, ó Ó lá, ó Pode colocar do outro lado Se vocês quiserem Pode colocar do outro lado lá também Dá do mesmo jeito Beleza? E aí? Tá as quatro caminhonetes? Tá as quatro caminhonetes Então a gente vai começar A partir de agora Beleza? Pessoal, pode juntar Todo mundo aí 3, 2, 1 Valer, 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 valer Valer, valer Opa Ixi Opa Eita, mano Começou E a Maroc Tá em primeiro lugar, véi Olha como tá andando a Maroc Ó lá, o pessoal já ficou pra trás lá Mas eu acho que a gente consegue passar, hein Será, mano? Vamos ver, vamos ver Ó lá, moleque Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Ó lá, vai bater, vai bater Ixi, vai perder Vai perder, vai perder, vai perder Vai perder, vai perder Vai perder, vai perder a Maroc Vai perder pra SW4 Vai perder pra SW4 Vixe, batemos, véi Ah, bateu todo mundo Ixi, todo mundo bateu Todo mundo bateu Opa Eita, mano Bateu todo mundo, véi Eita, então a SW4 lá vai ficar em primeiro? Ó lá Ixi, mano Ó lá, ó Ah, véi Não acredito, mano Então ficou a SW4 em primeiro Deixa eu ver A Maroc em segundo A Maroc em terceiro A S10 em quarto A SW4 em quinto E ali ficou, então Os pessoal por último A L200 Não consigo andar Nem perto dessas caminhonetes aqui Então é isso aí, pessoal Valeu, pessoal Tamo junto É nóis